Campos de Intervenção no Feminino foi o tema em debate hoje na EEPRAMI de Monção. A liderança no Feminino e a gestão de topo no Feminino são dois exemplos de casos apresentados. Este ano vim convidar pessoalmente a EEPRAMI, porque sei que é uma instituição muito sensível a estas temáticas da intervenção dos campos de intervenção no Feminino e foi realmente a partir daí que surgiu a ideia de elaborarmos este evento com um fio condutor que está realmente presente no cartaz. A escola como sempre é um espaço aberto, é um espaço que deve de facto dar prioridade a estas questões porque nós estamos a formar jovens, homens e mulheres e que têm que se respeitar mutuamente e portanto este painel é de facto fundamental para eles refletirem, para pensarem na sua atitude todos os dias para existir uma sociedade mais equilibrada. Tiveram ainda a oportunidade de intervir as vereadoras em exercício dos municípios de Monção, Melgaço, Valença e Vila Nova de Cerveira. O principal entrado são uma série de estereótipos que rondam acerca das mulheres. São estereótipos completamente errados, portanto são isso mesmo, são estereótipos que não têm qualquer fundamento, como as mulheres não terem tanta disponibilidade para a liderança, como que as decisões são muito mais intempestivas e irracionais, como um grupo de mulheres ser muito mais difícil de liderar do que um grupo de homens, portanto há uma série de estereótipos que são generalidades sem fundamento que de facto muitas vezes são um entrave à liderança no feminino, de uma forma geral. É bom ser apenas a única no distrito que sou vereadora das obras e urbanismo, todas as minhas colegas são vereadoras da cultura, portanto de facto impõe-se aqui a mudança, a mudança de que as mulheres não servem só para a cultura, não servem só para a educação, servem para todas as funções que estão preparadas para o fazer. No meu caso sou técnica de ordenamento, portanto fazia muito mais sentido estar na obra do urbanismo, o meu colega é psicólogo, está na educação e na cultura. E é isso que tem que se fazer, não criar estereotipos que depois desvirtuam aquilo que se pretende, que é ter gente com qualidade à frente dos destinos, porque nós estamos aqui na política, é para servir a causa pública. E é isso que nos move, independentemente de sermos homens ou mulheres. Ao longo de todo o dia, vários foram os exemplos dados de que cada vez mais o sexo feminino, com mérito, consegue lugares de destaque na sociedade.